Eu não posso ver se que é ele! Você vai ser mágico, vai ser mágico. Aqui, aqui, não sei quem é isso. Eu tô com a mão, nem troca a mão. Aqui, eu estou com a mão. Advertime, eu toco! Eu toco! Eu toco! Eu estou com a mão! Vou mecher! Eu toco! Oi, Deus, não é isso? Não é isso? Hoje nós temos que ensercer a nossa classe. Meu Deus, você não tem que aprender. Quem não tem que aprender hoje? Eu não tenho que aprender a ler de mim. Sim, vamos lá, eu tenho que aprender a ler e ler. Então, eu tenho que aprender a ler. Eu vou falar a minha língua. Tia e a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, mas você não tem que aprender? Você não tem que aprender, Você vai fazer isso aí? Vai, vai, todos os grupos estão aqui. Você vai fazer suas dúvidas. Não é que você não vai fazer isso aí, então você vai fazer isso aí. Você vai fazer isso aí. Você vai fazer isso aí? Você vai fazer isso aí? Não é que você vai fazer isso aí. Sim, sim, sim. O que é isso? . . Wonderful. . 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 Pelecilme-pele, Natascha-Porto de um buen dia, e é uma espelha muito boa, e é um desfile a grata. Essa é a questão de ser mais grande, e a gente vai se aproximar e manter a nossa obra. Natascha-Porto de um estacionamento, como que você faz isso, às vezes você se aproxima e retrata. Para não perder nenhuma coisa, você pode se compreender e irá elgar, e irá passar por um estacionamento. Natascha para um gorecer, não arredir, mas continua a sua parte de uma errada. O que é isso? Mas você não tem uma dúvida, porque eu não sei, mas eu sei que eu sei, meu amor ou meu amor não tem nada, mas você não tem nada. Quando você não tem um amor de nós, você não tem nada. Eu não sei se você não tem nada. Então, eu vou fazer um amor de hoje, e eu vou voltar para o meu corpo. Você sempre vai aprender, você aprender. Eu vou aprender. Eu vou aprender. Eu vou aprender. Eu vou aprender. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado.